As vezes me derrubam se eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mas que uma história pra viver O tempo parece dizer Não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe eu possa estar Com tudo o que eu quero pensar Não me deixe mais Porque eu te quero Inesquecível em mim Inesquecível em mim